A ferro e fogo não dá Com tanto é diferença nem na vida passar Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Quem se vê pode cantar com a gente, vai Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrei como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim Se é bem melhor perder Se nada faz doer Homem está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanto é diferença nem na vida passar Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Você briga, sai do eixo Nem dá tempo de me explicar Desbobagem de cair no queixo Será que não posso me atrasar? Cinco minutos cheguei atrasado Já recebo apelido engraçado Vagabundo é palavra de luxo Nesse seu vocabulário sujo Me irrita e digo que cansei Você fala que canso ou fui eu Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Entra em minha frente Me diz que eu não sou nem vestado E sai E depois de ouvir tantas besteiras Me molha as orelhas E quer me beijar Me diz tantas coisas Sem nex E depois já quer sexo E começa a gritar Vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar Mais um assim Quando a gente, a gente vive Deixando pra trás Nós tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quando a gente, a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida E não voltam mais A primeira namorada E aí? A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são E é que tudo isso é te perder Tem que chorar Aprender então a dar valor A um grande amor E é que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor Segura, doutor Eduardo Ao nosso amor Não vá Não sei Viver Sem seu amor Não vá Não sei Viver Sem seu amor Alô galera de casa Quem tá aqui Quem gostou Faz barulho pra nós Quem tá apaixonado É meu povo E bate na palma na mão Pronta Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse verdade Não maltratava meu coração Parece beija-flor Que vai de boca em boca por aí Isso não é todo meu amor E quando enjoa Põe o fim Agora eu tô mais disposto A te dar o meu mel Procure logo outro alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras Você vai seguir E vou Vou a beija-flor E vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um novo amor Você não merece E vou a beija-flor Você não vai mais sugar o meu amor Vai sentir que eu apago de outras bocas Lembra do meu sabor Eu não consigo te esquecer Eu pensamento Fico em você A cada dia Chegou a delirar Se for um sonho Me deixa acordar Parece até O seu castigo A solidão Vai acabar comigo Não posso mais viver Sem essa paixão De outra chance Quero ouvir vocês com a gente agora Quero ouvir vocês com a gente agora Será que o dia Será que o dia Isso vai se acabar Aonde estou Que não vê Bota pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou Que eu vejo O mundo O dia Será que o dia Isso vai se acabar Corpo moreno Sarado Gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco Me deixa pirado Ela é demais Demais Corpo moreno Sarado Gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco Me deixa pirado Ela é demais Demais Maestro Léo Segura meu fim Falei pra ela Que o lugar dela É do meu lado Mostrei pra ela Que eu sou um homem apaixonado Nem ser só minha Beleza sobrenatural Você é linda Rainha do meu caravão Ai, ai Joga seu charme Vai embora Ai, ai Ela me usa E me ignora Ai, ai E vem implorando Seu amor Ai, ai Eu sou só teu Vou contigo aonde for Corpo moreno Sarado Gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco Me deixa pirado Ela é demais Demais Corpo moreno Sarado Gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco Me deixa pirado Ela é demais 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 Valeu, gente Essa é pra Julia Amor selvagem Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Fera Fera Possível Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar E quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor Se derrama Pra saciar O seu prazer Só assim é que eu me sinto Domador Da loucura do desejo Desse amor Da loucura Do desejo Desse amor E eu não sei Por que estou aqui Há uma chuva De certeza Sobre mim E eu não sei Se no meu coração Se me entrego De uma vez Essa paixão Eu te beijo Mas não sinto Se no seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu do despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol do amanhecer Eu estou aqui Pra amar você Eu nasci pra amar você Essa aqui é a mais bonita do Zezé Abraço pro nosso amigo Silvio Rei do Brás Chega de quebrar a cara Essa é boa Essa é boa né Já vi que continuar te amando Não dá mais No fim a história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrento a chuva Com os tempos temporais E chega de dizer Dá tudo certo Tudo bem Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar o inverno Crente que é verão Eu não vou forçar a barra com você Chega de pensar que nasci pra sofrer Sem essa de toro Vivendo por viver Decidi mudar o rumo da conversa Chega de pagar ventaja pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou adorar as noites ver o sol chegar Enfrentar as ondas vou vencer o mar Vou bater de frente com a escuridão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tem que tentar ficar Tá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar Amigo você é a terceira pessoa que vem aqui Eu já falei pra eles Pra você eu vou repetir É que meu amor me deixou me entender Eu tô sofrendo Esse som aqui eu não desligo e nem vou abaixar Eu não sou de bebê mas hoje eu vou me afogar É que a saudade está batendo e tendo a tá doendo Mas se não quiser me entender A gente não vai se resolver Pode fazer EBO, manda multa e até me prender Denuncia aí Que eu não tô nem aí Pode me xingar Pode ameaçar Chama a polícia Pode chamar Denuncia aí Que eu não tô nem aí Mesmo que eu fique mal Hoje eu me acabo Posse e presse Ela não voltar Denuncia aí Você buscava o Mori Rafael falando de amor Mas se não quiser me entender A gente não vai se resolver Pode fazer EBO, manda multa e até me prender Denuncia aí Que eu não tô nem aí Pode me xingar Pode ameaçar Chama a polícia Pode chamar Denuncia aí Que eu não tô nem aí Mesmo que eu fique mal Hoje eu me acabo Posse e presse Ela não voltar Denuncia aí Que eu não tô nem aí Que eu não tô nem aí Mesmo que eu fique mal Mesmo que eu fique mal Hoje eu me acabo Posse e presse Ela não voltar Denuncia aí Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você E eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito, bandido Tive medo de sofrer da pele tudo aquilo outra vez Quando eu penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que eu tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Estou morrendo de saudade Quantas horas pra te ver Sim, desse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Foi de tanto amar você Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo No peito uma saudade sua Coração deserto No rosto de cada pessoa eu vejo você Parece que vejo seus olhos querendo me ver Será que você me procura por todos os bares Será que ainda me ama apesar dos pesares Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou com nós dois abraçados E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mui e chorou Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Brigando com a solidão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão E nesse amor não abre mão Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Brigando com a solidão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Essa é boa né Essa foda né Eu sei que fiz papel de bobo Entrei no seu jogo E me machiquei Briguei pra ter o seu carinho Mas fiquei sozinho Quando precisei Eu fui refém do seu olhar E agora não sei mais voltar Escravo do seu amor Eu já tentei mas não sou capaz de me libertar Pensei Pensei que era um amor de verdade Não era Não era Foi uma flor que nasceu fora da primavera Primavera Mais uma vez eu tomei o caminho errado Errado Você tem cara de anjo Mas é meu pecado Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Pensei que você fosse Fonte de água doce E matei minha sede Que doce pecado você tem Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Tem peixe tão quente Que enlouquece a gente Entre quatro paredes Perdi você Perdi você Fez a pena a razão Por que eu te perdia Perdi você Que era tudo na vida O que eu mais queria Perdi você Como alguém que se perde Não sabe achar o caminho E agora eu sei Estou sozinho Perdi você Foi loucura Eu tinha você No meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Procurando encontrar Os seus beijos Em outros carinhos E agora eu sei Estou sozinho Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar Meu coração Se a lua ameste Me chorar Só você pode Perdoar Eu vim aqui Pedir o seu perdão Perdi você 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 Já sofri, já chorei Por alguém que eu magoei Eu achei que eu era o bom E me verrei E tanta coisa rolou Mil promessas de amor Um romance que o cinema não inventou Tudo era tão lindo, sonho colorido E parecia não ter fim Amor descontrolado, ciúme exagerado Separou ela de mim E hoje eu sei que vacilei E joguei fora aquele amor Contagem ser humado Só faz o que é errado E acaba tudo em dor Com a dor eu aprendi a controlar A emoção de um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração E lá, 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 Essa é a Casa da Luz Vermelha A nossa intenção É deixar vocês alcoolizados Certo? Você vai gostar do amor de Rafael Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito Enquanto o sol acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Vem, vem Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Tem que machucar por dentro Deus Hoje eu vim aqui Pra falar de mim E do meu coração Deus Veja minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Promessa Deus Veja como estou Ela foi embora E agora voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo E me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom Segura Magda Muda Muda e vem ficar comigo Graças a Deus Essa aqui nós já bebeu demais da conta Segura Bel Essa aqui ó Essa aqui vai pra você ó Muda Muda E vem ficar comigo Muda que eu te ensino a me querer Já faz tempo que eu quero e como quero Dividir a minha vida Com você Muda e faz de mim A sua casa Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão e tempestade Meu amor por ser amor vai te ajudar Amém Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora dia e mês É de a primeira vez Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora dia e mês É de a primeira vez Eu só faço te adorar Ai 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 Segura aqui anzão Nosso Deus abre mar Obrigado gente Quem gostou pode aplaudir Esse popo ri é muito lindo Esse aqui é um popo ri do João Paulo Daniel Que a gente gosta demais Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil Quem nunca escutou o João Paulo Daniel Começa com essas músicas não E depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Galera aqui cantando Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Mata mais Mata mais Aí eu tô morrendo E essa aqui Eduardo Costa Meu vindo pra vocês aí Eu vou caminhar por uma estrada Que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você Eu pago qualquer preço Caralhinho, caralhinho, você Então já Depureza Eu já sofri demais Eu sou assim Consequente, um louco Um cara que não vou Essa é a casa da luta Eu tô assim Eu tô assim Já não manda em mim Bem no meio de conflito Onde às vezes berra e grito Não sei o que é Eu tô assim Já não manda em mim Bem no meio da tormenta Mão de mel e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal, é improvável É impossível Te amar assim 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 O que combina com a noite é o luar Pra ir mais só combinam com o calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha Uma flecha em dois corações O que combina com a gente combina Não tem ninguém Combinar com a gente Combinar com ninguém É a casa da luz vermelha, assim Uma flecha em dois corações Combinar com a gente Combina Não tem Ninguém Ninguém Combinar com a gente Combina Ninguém É a casa da luz vermelha, assim É a casa da luz vermelha, assim É a casa da luz vermelha, assim Que é a casa da luz vermelha, assim 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 Nada mais é como antes, só a saudade louca Foi embora e me deixou aqui, nessa solidão Não pensou em nada, nem como ficaria meu coração Se te dei motivo, estou arrependido Nem volte pra ficar São mais uma chance e mais uma vez eu quero te provar Quero provar que te amo, tô precisando ter você aqui Sinto sua falta, sinto sua falta a todo instante Vem pra ficar mais junto de mim Quero provar que te amo, tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante Vem pra ficar mais junto de mim Você me fala com tanta certeza que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando e buscando outra estrada E você me pede pra que eu te esqueça de um jeito indiferente Esqueceu que no passado mesmo a força se fez presente Enfrentando o frio e chuva pra que ser seu coração Acontece que tudo está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada E implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida que a gente já fez E o meu coração vai levando um bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica o amor Que fica a tristeza e o resto de dor Virando a cabeça e rasgando meu peito Vai tocar esse CD Esse DVD Vai tocar de barra Você vai beber No ranking É separado É o peito É mulher Você me enganou Mas mesmo assim Eu te amo Desgraçado Você mentiu Quando jurava para mim Fidelitar Fui apenas um escravo da maldade Você quis Você lutou E consegui Você veriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes Fiz o seu pranto Enxuguei Por pensar que era por mim Que chorava Eu chorava por causa de outro Não podemos Não podemos seguir juntos nessa estrada Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Segura Marcílio Meu irmãozinho Essa vai pra você Siga Ficar tentando Ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro E cometeu tanta besteira Você não sabe Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu cuspume De brincar De brincar De brincar com o meu coração Eu te daria O lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara cheio de paixão Eu queria ter você Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Nesse quarto A bebejinha A bebejinha Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida não Vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Isso vem junto! Deixa essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar do seu caminho Trave essa verdade Quase louca Libertar de um beijo A boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer O popo rir vai matar o popo rir O popo rir é foda O popo rir é foda O popo rir ou o popo rir O popo rir ou o popo rir Ele ainda fala Ele ri na minha cara Quando ele erra Eu fico quieto Eu fico quieto Mas é de talvez Eu fico quieto Eu fico quieto lot